Fique agora com as emoções do capítulo 24 de Poliana Moça, nesta quinta-feira, dia 21 de abril. Nancy conversa com Luísa sobre a Sarah e o livro Devocional que a cozinheira escreve. A Luísa lê alguns trechos. André tenta fortemente sair com Raquel. Poliana fica com receio das pessoas ficarem sabendo do beijo dela com João. Marcelo avisa aos alunos que vai rever a logistical de gravação, já que alguém alertou a Ruth que esta atividade está atrapalhando outros estudos. Magabelo escuta um barulho nos dutos de ar e encontra um bilhete. As crianças do clubinho tentam invadir a sala da diretora para localizar o suspeito do bilhete, utilizando o circuito da câmera de segurança. Song Park fala na roda de amigos que João e Poliana estão namorando. Baldi e Violeta finalmente ligam Pinóquio. Luísa e Marcelo recebem uma notícia triste do médico. A tia fala com Poliana sobre o ocorrido. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho